Entram em operação na capital três novos batalhões da Polícia Militar. Eles são formados por militares das áreas operacionais e cadetes em formação. São mais de 800 policiais que vão trabalhar em áreas delimitadas, que foram mapeadas conforme índices de violência. Segundo o Coronel Márcio Martins Santana, comandante-geral da PM, a expectativa é de que esse trabalho cause impacto diretamente na sensação de segurança da população. O que a gente espera é uma maior presença policial, uma mudança na postura. Preventiva da Polícia Militar. Esses efetivos vão ser empenhados exclusivamente com uma atitude preventiva. Eles vão atuar só por iniciativa, não serão acionados pelo nosso centro de atendimento e despacho. Então é uma nova atitude e um valor agregado significativo às nossas tropas que já têm a responsabilidade territorial. A expectativa é que aumente a sensação de segurança. A gente sabe que é um desafio muito grande, a cidade é muito grande, o espaço urbano complexo, mas é uma tentativa, uma iniciativa da Polícia Militar em se fazer mais presente e mais próximo do cidadão. De Belo Horizonte, repórter Camilo Júnior. A gente sabe que 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 a